O Tribunal Regional do Trabalho só foi instalado no Piauí em dezembro de 1992. Mas, ao longo de pouco mais de duas décadas, o TRT da 22ª região já criou 14 varas no Estado. E acumulações históricas, transformadoras da realidade não apenas piauiense, mas brasileira. Uma dessas decisões trouxe mudanças na legislação, garantindo estabilidade ao servidor público. Antes, as demissões em massa eram comuns, com ônus apenas para o trabalhador. Lembra um dos fundadores do TRT, o desembargador Meton Marques. A vinda do TRT para o Piauí foi o maior acontecimento que aconteceu nesse Estado nos últimos 22 anos. Porque junto com o Tribunal, veio a Procuradoria Regional do Trabalho. Então, a Justiça do Trabalho, junto com a Procuradoria, tem desenvolvido um processo de civilização das relações de trabalho e de civilização em geral, colocando o direito social em evidência, combatendo as práticas nocivas ao direito da sociedade dos trabalhadores. O TRT do Piauí ainda criou precedentes nacionais para proibir o acesso e o trabalho de crianças nos lixões. Foi daqui também a primeira sentença sobre trabalho escravo no Brasil. O TRT Piauí conseguiu ir além, concedendo direitos trabalhistas a piauienses até no exterior. Essas e muitas outras conquistas estão registradas no livro Jus 22, Tijolo por Tijolo, lançado em comemoração aos 22 anos do TRT. A data, comemorada nesta sexta-feira, também foi marcada pela inauguração da Galeria de Ex-Presidentes. A solenidade de comemoração foi acompanhada por magistrados, representantes do Ministério Público do Trabalho e da OAB, e personalidades que contribuíram para a criação do órgão. Jesus Tágera foi um dos lembrados. Na época, deputado federal foi buscar no próprio Tribunal Superior do Trabalho o projeto, e como relator, pediu votação em caráter de urgência na Câmara Federal. Nós dependíamos, primeiramente, do Tribunal do Ceará. Depois, com a criação do Tribunal do Maranhão, nós ficamos dependendo do Tribunal do Maranhão. Até quando nós tivemos a felicidade de ser criado o Tribunal do Piauí. Porque, inclusive, eu já citei isso na revista anterior, que nós recebíamos os refugios dos tribunais. O deputado Jesus Tágera, que era deputado federal, foi um dos baluastos também para a criação do tribunal, juntamente também com o deputado Pai Landi. E eu fui nomeado, eu já era juiz das juntas, juiz classista, e eu fui nomeado o primeiro juiz do tribunal representante dos empregadores. Nós termos um Estado dotado de um tribunal do trabalho, isso é algo extremamente significativo para o nosso Estado, para a nossa economia, para a nossa jurisdição, para a sociedade como um todo. O que nós estamos a comemorar hoje, 22 anos de instalação do Tribunal Regional do Trabalho, o nosso Estado, é motivo de orgulho. Motivo de orgulho para o jurisdicionado, motivo de orgulho para a advocacia, principalmente, mas isso, na prática, significa riqueza, pujança econômica e pujança social. O desembargador Meton Marques encerra este mês o segundo mandato como presidente. No lugar, assume a desembargadora Enedina Gomes dos Santos, que está em viagem. Também será o segundo mandato dela.